E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu não vou chamar vocês de bunda rachada porque eu quero acabar falando algo sério aqui, eu sinto que eu deveria acabar fazendo isso. Eu não me considero uma pessoa religiosa nem nada, talvez eu acredite no divino, mas enfim, quem sabe. E depois de tudo que aconteceu, pessoal, a verdade é que eu espero muito que Deus tenha piedade da alma do Haluka. Daquela ex do tio Ginny em tanto, aquela menina que se foda e que arque com cada falsa imputação de crime que ela mandou pra cima do cara. Talvez o Haluka também, eu não faço ideia, eu não sei do que eu tô sentindo. Foi assim com o GL acusando o cara falsamente de assédio, depois com o Yane acusando o cara de estudo, que acabou gerando inquérito de investigação policial que rola em segredo de justiça até hoje. E agora a mesma história tá se repetindo com o Gin. É o que? A terceira pessoa em quase dois anos acusada falsamente de um crime e que também é comprovado que quase tudo que é postado pra acusar essas pessoas é manipulado e é cortado. Aliás, fato curioso, o blusão também foi enganado. E dado a entender que o cara era assediador ou que ele era pedófilo, mas esses vídeos não estão mais no canal do Haluka. Coincidentemente, foram apagados depois do blusão dizer que iria processar todo mundo. E a advogada dele nada mais é do que a mesma advogada do Yane e a mesma advogada do Gin. Então sim, o blusão iria processar o Haluka pelos vídeos que ele tinha feito. Vale lembrar de novo que o Haluka tinha mentido a idade naquele caso, deixando subentendido que o blusão era pedófilo. O blusão também foi enganado. Então você ir lá e acabar vendo os vídeos no canal do My Conquister. Ele acabou fazendo react e esses vídeos estão no ar até hoje. Eu quero deixar claro que eu ainda abomino alguém ter vazado no Woody de algumas pessoas, os tapas que ele deu no ex dele. Só que é muito foda você ver alguém que acusa outras pessoas assim falsamente a torta e direito de um crime hediondo e mais uma vez ver a mesma história acabar se repetindo. Novamente, eu acho que o que o Gin fez foi errado. Só que quando eu coloco na balança o que o Gin fez comparado ao que o Haluka fez durante todo esse tempo, é um pouco complicado você acabar não desviando o foco da coisa. E acredite, essas pessoas sabem muito bem o que elas estão fazendo. Elas sabem muito bem o peso de cada falsa acusação que elas mandam pra cima de outras pessoas. Eles sabem que acusar alguém disso é muito difícil da pessoa acabar se defendendo. No caso do Jean e Anny e também do Gin, os caras só conseguiram ter alguma chance de defesa porque vazou caos que comprovavam o contrário de cada coisa que estava sendo dita. O próprio Haluka desmentindo ele mesmo. Novamente, o que eu tô falando aqui é um fato. É só você entrar no YouTube e acabar digitando o caos vazado do Haluka. Tem muita coisa aí que aconteceu. Eu sinto também que pelo fato da gente estar na internet, por tudo isso, acabar sendo transformado no entretenimento pro pessoal, o peso dessas coisas parece que não existe. Da mesma forma que o Haluka vem e lhe enche o peito pra reclamar que, por conta dos vídeos que fizeram, chamaram ele de pedófilo, falaram que ele matou o pai, que xingaram a mãe dele, que ele ficou muito triste, ó, tadinho do Haluka. A mesma coisa aconteceu com o Jean, a mesma coisa aconteceu com o Yane, a mesma coisa aconteceu com o Gin. Por conta dos vídeos que saíram daquele canal, por conta das coisas que saíram da boca do Haluka, esses três foram xingados de coisas que eles não são. O Jean chamado de assidiador, o Yane de estuprador, o Gin também foi chamado de Jack. Então é muito curioso ver o Haluka vindo reclamar de algo que ele mesmo tá provocando na vida de outras pessoas com falsas acusações. Eu vou mandar a real aqui. Se eu sou acusado falsamente de um crime assim e eu não tenho como comprovar a minha inocência, acabou. Porque é algo que eu vou carregar pro resto da minha vida. As pessoas não vão querer saber o meu lado da história, não vão querer ouvir o que eu tenho a dizer. Enfim, tudo isso é só um desabafo que eu queria fazer antes do vídeo começar. E sim, eu sei que isso é revoltante pra caralho. Talvez um Putz Parte 4 aí não esteja tão distante assim. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores, porque eu preciso de dinheiro pra pagar uma advogada que eu quero contratar. 400 pessoas já O que será que temos hoje, hein? Resposta ao Haluka Parece que tem laudo de um perito do áudio Do áudio manipulado Salve gordo, vamos começar a misoginia já? Vamos começar agora Hoje mesmo agredir 20 mulheres como você Eu falei pro Levi que eu não tenho raiva de você Eu não tenho raiva nem do Digo, sabe? Imagina se tivesse, né? O bagulho já começou como? Você tentou forçar a barra pra caramba Pra atrelar qualquer erro que eu tenha cometido Com pessoas que eu tive o mínimo de contato Desde cortar a áudio do Digo E dando a entender que ele tava ciente de tudo que acontecia na minha vida E vocês vão ver durante esse vídeo que foi tentado isso muitas vezes A questão é que nenhuma pessoa é responsável pelos meus erros que eu cometi A única pessoa que responde por mim sou eu mesmo Salve, Rancês O que você acha da Raluca ir na cozinha em vez de Itana Anete? Ai, ai, mulher na cozinha Isogininha tá liberada? Olha o donate que o maluco acabou de fazer Você acha que não tá liberado? Não, cara? Qual é, mena? Pai, é piada, é piada Todo doente aqui é só piada Rancês Oi Sobre aquele curso de como bater em mulher Adorei o conselho janta feita Vita Muqueta Tô vendo os caras do Twitter reclamando pra caralho do meu chat Vai se fuder, mano Esses áudios que o Raluca usa no início do vídeo Aconteceu no dia 20 do 6 de 2024 E a questão é que eu entrei em contato com o Raluca Porque na minha cabeça já tinha se passado um ano depois de tudo que aconteceu Eu quis acreditar que tudo mudou Que tanto eu quanto a Raluca a gente evoluiu E melhorou e aprendemos com os nossos erros Meu Deus do céu, por que você fez isso, cara? Eu não tenho raiva de ninguém, mano Eu só tenho uma pessoa, só que eu tenho Não é nem exatamente raiva, mas... Enfim É o digo Mas eu não guardo isso Até porque, cara... Quando a gente fica assim, mano Nesse estado, a gente acaba fazendo mal pra gente também Sabe? E quando a gente faz mal pra gente Vira um looping Porque a gente faz mal pra gente A gente faz mal pros outros A gente faz mal pra gente A gente faz mal pros outros E fica assim, tá ligado? Então é foda Peraí, eu vou escutar o seu áudio Mano, se o Raluca fosse assim Full time 99% do tempo Nada disso teria acontecido Dá um contraste muito grande Da pessoa do áudio Pra pessoa que tá no vídeo Pra pessoa que mentiu pra caralho Obrigado pelas dicas Agora tenho louça levada Antes do terceiro soco Adoro quando você acerta Um cruzado em moia puta Por quê? Pra quê você vai falar com o Raluca lá, véi? Você acha que vai mudar, mano? Não vê a parábola do sapo e do escorpião? O escorpião é venenoso, mano Sempre vai ser venenoso, véi O cara quer lá trocar Ah, não, pra ver se tá bem Se não tá, porra Natureza do escorpião É ser daquele jeito, mano Podia ter evitado, né? Mas tudo bem Só que tempos depois Eu percebi que eu tinha feito Uma cagada enorme Por conta que o Raluca Começou a me cobrar De fazer vídeos E pedir desculpa pra ele E eu não tava nem postando vídeo Eu tava trabalhando Então não tinha tempo Pra tá fazendo esse tipo de coisa Se você errou com o Raluca E você reconhece Que você errou com o Raluca Em algum ponto Não faz mal que você peça desculpas Em relação a isso Ao senhor Paulo Estevam Machado Leitão Tio Guim A partir de todas as infundadas Alegações Inclusive com a denúncia De imputação de um falso crime A notificantes feita por você Apresente a notificação Tem o condão De esfera administrativa Para lhe notificar E requerer a imediata Retratação pública Não somente as acusações E falsas informações Mas também o conteúdo De imagem Do seu vídeo Com o seu notificante A grupos criminosos Cara, mas é foda Falar que o cara Tá associando Os outros a grupos criminosos Sendo que a própria pessoa Fazia vídeo Falando que entrou Não sei da onde Sendo que a própria pessoa Tava lá no meio Tipo fazendo os vídeos Pra denunciar os outros Aí é complicado, né? Eu já tava cansado Dessa situação E eu simplesmente desisti Eu falei pra Carol Que eu aceitava O acordo extrajudicial E faria qualquer coisa Pra as duas pararem Foi então que rolou a calma Eu acho que ele tava Cogitando o bagulho De pedir desculpa Pra ti assim Ah, cada um segue seu rumo Aí, acaba todo esse bagulho E é isso Só que de novo Ele não tinha um motivo De ir atrás Pra fazer um troço desse Se eu já tava tudo quieto Se eu não tivesse feito nada Nada disso teria acontecido O extrajudicial Que a Haluca e a Carol Usaram partes dela no vídeo Então, Paulo É, tá Tá, a parte ré Se compromete Produzir um vídeo Esclarecendo-se Retratando sobre as alegações Inverídicas e preferidas Nas redes sociais Falando a verdade Sobre as alegações Infundadas em posse Ilegal de arma de fogo Porra, mas tem uma cal Que o Yane pergunta A arma, a porra da arma Com cereal raspada E o Haluca me responde Não tá mais aqui O que você entende Quando a pessoa fala Não está mais aqui Os caras aí que estudam português Quando se fala Não está mais aqui Significa que uma vez esteve Ou não Estou enganado A partir da publicação do texto E do vídeo Se compromete a não realizar Quaisquer comentários Ou menções públicas Referente à parte autora Em vídeo ou escrito Tão pouco divulgar informações Nas redes sociais existentes Que venham a existir No YouTube, TikTok, Facebook Twitter, buscar Instagram, etc Mas aí é censura, né? Aí pode acabar caindo como censura A Carol e a Haluca Simplesmente queriam Que eu fizesse um vídeo Assumindo que grande parte Das coisas que o Digo Usou no vídeo dele Partiu de mim Sendo que não é verdade Praticamente tudo Que o Digo usou no vídeo dele Eram de coisas que já estavam públicas E que o Haluca mesmo Assumiu publicamente E que ele não falou Só pra mim Falou pra outras pessoas também Então, o lance desse negócio O Haluca mentia Isso aqui é um fato Ele mentia num ponto Passava um tempinho Vazava uma cal Dele mesmo desmentindo O que ele tinha falado O policial tem arma Então, Haluca Presta atenção O problema é a porra Da serial raspada Agora Vai uma coisa Interessante também Porque eu sei que Sei lá Uma galera aí vendo, né? Se o bagulho era mentira Você não pode culpar as pessoas Por acreditarem Nas mentiras que saíram Dessa sua boca imunda Você não pode culpar as pessoas Por acreditarem Nas mentiras que você contou Se ele se livrou Dessa arma Ótimo Não, não tá mais aqui Ótimo Olha isso Não tá mais aqui O que você quer ensinuar com isso? Aí você quer achar ruim Que as pessoas comentem Que você tinha o bagulho? O que você entende Como não tá mais aqui? Pode falar no seu vídeo Que não tinha Não acharam Não tem prova Mas tem uma calça Falando que não tá mais aqui Era mentira? Talvez seja De novo Você não pode culpar as pessoas Por acreditarem nas mentiras Que saíram da sua boca Não tá mais aqui Tá onde então? Boa pergunta, né? Depois não quer Que olhe assim Nossa, será que é uma boa pessoa? Seu padrasto é policial Seu padrasto é policial? Tem certeza que ele é policial, Raluca? Mas você tem certeza mesmo Que ele é policial? O contexto É que eu entrei na Deep Web E a gente viu de tudo A gente não tava vendo lá Você viu de tudo? Até o que você falou que você não viu? A pornografia foi Pra... Entendeu? Com intenção de... Então você não nega, né? Quer dizer que você viu Quer dizer então Que esse papo daqui era verdade Inacreditável Estão vendo As coisas meio Tensas Vamos dizer assim, né? Alguém poderia gravar E ver que você tá na cal Advogado Vendo pornografia infantil Olha isso, cara Eu não falo nada Fudei com essa carreira Aqui você admite Que tava consumindo sim Eu fiz uma piada Em relação ao sim E você tá na cal Então era uma piada Eu fiz uma piada Isso não é admitir nada Não é? Prova, filho Alguém poderia gravar E ver que você tá na cal Advogado Vendo pornografia Ai, que piada engraçada Infantil E fudei com essa carreira Me fala qual é a graça então O que você vê de tão engraçado Vai dizer o quê? Que se confundiu Ah, era ironia, guys Você é tão idiota Que ao tentar se explicar Tu mesmo confirma Que tava vendo Gostaria que você Isso aqui é vingança A gente sabe E mentiu sobre essas três Uma imagem regressiva Que o João de Senza Eu sabia que ele poderia fazer Nossa Senhora Três meses de internet Maldito homem que se corrompe Por três meses de internet Pronto Pronto Mas que ele poderia ter Ele gostaria que isso viesse ao seu conhecimento público através do YouTube, através dos canais de opinião, porque ele não gostaria de se ver envolvido em uma outra polêmica dessa magnitude. Isso que advogada boa encheu o peito pra vir defender o tio garçom. Tá muito um fã, ela tá muito um gano. Penta que pariu, não consigo me concentrar no que ela tá falando com esse decotão lindo da porra. Toma aqui, cinco pratas. Porque essa mina deixou esse decotão na tela, veio cacacá. Eu recomendei que alguém não aceitasse esse acordo, porque crimes dessa natureza jamais deveriam ser utilizados como moeda de troca, especialmente na internet. Temos um ponto aqui. Olha que coisa de filho da puta. Você acusa alguém de um crime hediondo. E aí você deixa de ir atrás da justiça, de ir atrás dessa pessoa, em troca de um pedido de desculpa? É isso? Vocês estão entendendo do que o cara foi acusado e falaram assim, ah, se você pedir desculpa, tá tudo certo. Tá bom, então tipo assim, foda-se. Tudo que aconteceu não tem peso. É inacreditável, cara. É simplesmente inacreditável. Fazer o quê, né? Depois que inventaram, desculpa, ninguém mais morreu. Depois que inventaram, a pólvora capoeira virou dança. Mano, a teta dela tá vazando algo. É sombra, mano. É sombra, cara. Nenhuma hipótese deveria ser dito. Eu deixo de representá-lo criminalmente pelos crimes de assédio sexual e violência doméstica, se ele não falar de mim na internet. Vocês estão entendendo isso agora? Parem de focar no decote dela, caralho. Olhem no que ela falou. Então, se as coisas são feitas com seriedade, que se siga com seriedade no poder judiciário perante as autoridades competentes. Devia ter uma lei, pode estudar. A advogada tancou tudo no peito. E em relação a ele ainda, o outro motivo pelo qual eu recomendei e aconselhei veementemente que ele não aceitasse esse acordo, é porque nós possuímos testemunhas para as quais o Haluca também confessou a prática desses crimes, não só para o Guim. E essas testemunhas foram cientificadas, foram notificadas e elas estão dispostas a confirmar tudo isso judicialmente. Então, se outras pessoas falaram que ouviram do próprio Haluca a confissão dessas práticas, desses atos, a situação não pode ser imputada ao Guim. Você não pode culpar as pessoas por acreditarem nas mentiras que você contou. Cansés. Oi. Você tem que entender que a Adve não é tão burro. Eles aceitam pegar esse tipo de caso. Peque sabe que a chance de perder é grande. Mas, ganhando ou perdendo, quem tá ganhando dinheiro é eles. Saca. Eu detesto. Eu peguei nojo. Ranço. Eu detesto. O problema é teu. O pessoal do chat respeitem a respeito dessa respeitada advogada respeitosa. Peço respeitosamente. Me desculpe. Mas, nesse caso, eu não acho que quem está sofrendo é o Jim. Sim, o botão da camisa dela. Assim como o delito de invasão de dispositivo é muito nítido. Porque existem dezenas de fotos privadas do celular do Guim. Além dos prints na ordem correta, além dos áudios, o material todo que vai ser verificado, também foi produzido um laudo, através de um sonoplasta ou de um parecer técnico, especificamente sobre aquele áudio que reporta a situação de assédio sexual. Olha só. E a conclusão do perito, a conclusão do laudo técnico, é no sentido de que aquele áudio também foi modificado. Aquele áudio também apresenta alterações. Caralho. Então, a conclusão é que se chega com isso. Mas, então, aquele áudio aqui é manipulado, né? Nunca se deve aceitar uma narrativa de um único lado sem ouvir o outro. Nunca se deve comentar sobre algo sem produzir provas quanto a isso, sem verificar a validade das provas em relação a isso. Olha só, mano. A partir do minuto 42 segundos, sendo este o momento do corte, não se ouve mais a voz da pessoa do sexo masculino. A voz atribuída ao Sr. Paulo Esteve Machado Leitão, mas somente da pessoa do sexo feminino, dizendo repetidamente a palavra não. E alguns sussurros que demonstram que o vídeo foi montado, que houve montagem. Nunca se deve discutir esse tipo de situação em um canal do YouTube, que esse tipo de situação deve ser discutida e apresentada perante as autoridades policiais competentes. A questão nunca foi fazer justiça com as próprias mãos, né, Raluca? A questão sempre foi você tentando limpar a sua imagem na internet, sem pedir desculpa por nada que você fez. E você vai ficar tentando e tentando, e vai passar cinco anos e você vai continuar ainda do mesmo jeito. Então vocês podem piar à vontade. Tudo que eu tinha pra falar, eu já falei. Vamos continuar? Como é que chamou isso mesmo? Ah, é... Que vídeo maravilhoso, meu nome. Que vídeo maravilhoso.